... com o prefeito Sandro Matos de São João de Miriti, hoje no Jogo do Poder, contando com participação também do jornalista Walter Diogo, que deixou uma pergunta para o prefeito e eu peço que ele a repita. Ele, o prefeito entrou com um pedido grande de recursos no Pacto, recursos para a dragagem, não é isso do Rio? Ele já foi contemplado na gestão anterior com muitos recursos. E agora foi novamente atingirado com recursos do Pacto? Na verdade, o que acontece? A gente já tem obras em andamento do Pacto. Tem um pouco a ver com aquilo que eu já tinha citado antes, que é o quê? A maioria das prefeituras elaboram projetos, encaminham, naturalmente o governo federal, por sua vez, tem o papel de fazer o encaminhamento do recurso. Aqui, a prefeitura recebe o recurso e elabora o processo licitatório. Como o lugar da licitação, a empresa que ganha, por sua vez, tem que desenvolver essa ação da obra. A gente tem dois Pactos, dois não, três Pactos em andamento em São João de Miriti. Só que a gente está encontrando um problema seríssimo, que a gente já discutiu isso internamente, e tem mesmo um problema em outras cidades. A maioria das empresas que pilotam essas obras de Pacto não estão se adaptando, principalmente, ao nível de exigência que o governo federal faz. Por exemplo, obra é obra na Secretaria de Obras de uma cidade, como é obra também no Ministério das Cidades, mas é obra também de uma construção de um posto de saúde ou de uma escola. Obra é obra em todo lugar. Só que você pega o Ministério das Cidades, ela tem uma normativa para a obra. Pega o Ministério da Integração, é uma outra normativa para a obra. Ministério da Saúde, uma outra normativa de obra. E pega o Ministério da Educação, uma outra normativa. Isso quer dizer o seguinte, que com várias normativas diferentes, não tem prefeitura no Brasil que vai conseguir se organizar para cumprir todas essas normas. Ou seja, nós temos um excesso de normativas, que na verdade eu já orientei, já falei isso, inclusive com os ministros, para que a gente pudesse unificar essas normativas em uma única normativa de obra. Porque quando você tem uma única, facilita o entendimento por parte, não somente da prefeitura, mas também para as empresas que forem prestar serviços. Porque quanto mais normativa, mais confunde o processo como um todo. Então, por isso o quê? Você faz uma medição, ela vai, ela volta, aí tem erro disso, tem erro daquilo. E isso vai criando um embrólho e a obra tende a demorar. É claro que a sociedade na ponta, ela não consegue entender isso. E por não conseguir, é natural que se crie também uma certa rejeição às obras de paz. Falar em rejeição, prefeito, o senhor durante a campanha eleitoral estava com a rejeição alta. No entanto, no final da campanha eleitoral, o senhor conseguiu não só se eleger, como se eleger no primeiro turno. Quer dizer, primeiro, eu queria saber o que provocou aquela rejeição e como o senhor a reverteu no curso do processo eleitoral. Essa sua pergunta é muito boa, Ricardo. Pelo seguinte, eu cheguei a ter 67% de rejeição. Olha que interessante. Mas a maior parte da rejeição, a pesquisa mostrava o seguinte, que era a falta de informação por parte da sociedade. Porque se o cidadão, ele não entende para onde a gente está indo, claro que ele tende a rejeitar, ok? O que nós fizemos? A gente fez muita obra de drenagem, que tem um pouco a ver com aquilo que você fez anteriormente, saneamento. Então, quando eu faço a obra de drenagem, primeiro eu quebro a cidade toda e depois, naturalmente, eu vou reestruturando ela. O senhor entrou no processo eleitoral com a cidade toda quebrada. Toda quebrada. Toda quebrada. E aí... A obra de drenagem ninguém vê, né? É uma obra muito ruim. A maioria dos prefeitos não gostam de fazer. Faz uma prática bonita. Porque ela gera mais desgasto para o agente político do que benefício político. Porém, apesar de saber do desgaste que é dado, a gente fez esse enfrentamento. Porque senão você não resolve o problema. Por exemplo, a gente fez esse enfrentamento no Vilar dos Téres, fizemos no centro de São João. O centro de São João foi finalizada a obra no trecho 1, que é o trecho do centro, ao lado do calçadão da matriz. No caso do Vilar dos Téres, já foi feito o enfrentamento principal, só que não está interligado ainda. É natural que alguém que passe hoje, por exemplo, ali no centro do Vilar dos Téres, fale, poxa, mas ainda está enchendo. É claro, porque não foi feita ainda a interligação do São João. Esse ano, se Deus quiser. Então, o que acontece? O seu município foi o terceiro de receber recursos do taxoneamento. Sim, sim. Foi o que mais recebeu dinheiro. Graças a Deus, a gente tem conseguido. Ele esqueceu do Brasil, ele esqueceu de falar isso para o povo. Não, mas aí é que dá. Mas a população, ela não entende quando você fala em recursos. Ela entende quando ela vê benefícios. É porque o processo de números é muito frio. O processo de números é muito frio. Agora, quando a sociedade começa a perceber que a sua cidade, aos poucos, ela está mudando, é claro que todo mundo gostaria o quê? Por exemplo, de estalar os dedos e no mesmo dia, ou no dia seguinte, já tudo transformado. Verdade. Agora, é claro, que se a gente quiser também apontar somente os problemas de uma cidade, qualquer um consegue apontar. É fácil. Ser oposição é uma coisa muito fácil. Você simplesmente vai mostrar os defeitos. Agora, defeito eu consigo ver, tanto na sua casa, Ricardo, como na sua, Júlio, e na de você também, cidadão, que está nos assistindo. Não, 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 não. Prefeito, o senhor, dois meses após ter assumido esse segundo mandato, realizou lá em São João a conferência da cidade, na verdade, para discutir os rumos, os problemas de São João. Que tipo de conclusão essa conferência produziu? O senhor reuniu as principais lideranças da cidade de São João do Meriti para discutir esse mandato, para discutir as ações que deveriam ser implementadas. E quais são, assim, as principais conclusões chegadas após esse encontro que foi importante para a cidade? Aí é que está. A gente não chegou a uma conclusão ainda fechada. Mas por que isso? Você, quando abre para a sociedade toda uma discussão de como a gente quer e o que a gente quer para a nossa cidade, é natural que você tenha ali várias ideias, várias discorrentes, vários interesses da própria sociedade legítimos. E é natural também que você tenha que dar tempo para que isso possa se maturar. A gente tomou uma decisão agora, por exemplo, a gente vai criar um conselho de desenvolvimento econômico para a cidade. A gente já tinha um conselho de desenvolvimento econômico, porém, um conselho de desenvolvimento econômico que era voltado basicamente para a parte econômica da cidade, ou seja, o crescimento do comércio, desenvolvimento de indústrias, de modo geral. Nesse momento, não. A ideia de se criar esse novo conselho de desenvolvimento econômico, justamente para quê? Para trazer também para a parte da discussão a sociedade civil organizada e dali a gente vai começar a elaborar, a partir desse ano, por exemplo, o orçamento participativo. Então, com isso, abrir para a sociedade uma questão, por exemplo, que a gente tem... A ideia é elaborar o orçamento participativo a partir de 2014. Se Deus quiser, esse ano já. Esse ano para 2014, porque esse ano a gente faz o de 2014. Essa mudança, inclusive, que é uma bandeira que o PT se deixou perder. O PT levantou essa bandeira no Brasil há muitos anos atrás e, na verdade, quando acendeu ao poder, ele esqueceu de implementar o saindo da democracia. Na verdade, quando o PT acendeu ao poder em várias prefeituras e tal, foi deixando de lado essa que era a sua principal bandeira, que, de certa maneira, prefeito, isso é uma resposta um pouco à voz das ruas. Nós estamos vendo nos últimos dias essas manifestações, na verdade, que são contra a completa dissociação que existe entre poder público e sociedade. Na verdade, na verdade, esses mecanismos, como o orçamento participativo, visam restabelecer esses vínculos e foram perdidos. Deixa eu fazer uma pergunta para ele, Roberto. Concorda? Não, não só concordo, mas vou escutar aqui o nosso companheiro. É porque você falou em voz das ruas e você teve que reduzir o preço das passagens. E o transporte lá? Está muito ruim, não está? Não, aí... O que é que não se consegue mudar nas cidades o sistema de transporte? Eu não posso falar em relação às outras cidades. Vou falar sobre São João. Em São João tem um fato, talvez, um pouco diferenciado. Por quê? Uma das maiores empresas de transportes no Rio de Janeiro, ela fica baseada em São João de Beretí. Então, tem muito um sentimento na cidade, como se, por exemplo, tivesse um monopólio da empresa Flores de Transportes. Ok? Quando, na verdade, não existe. Por quê? A gente só tem linhas municipais. De linhas municipais, 85 ônibus na cidade. Quase que a totalidade das linhas de ônibus, elas são intermunicipais. Ela não é de competência da prefeitura. E aí, é natural que as pessoas veem muito mais ônibus, por exemplo, dessa empresa, do que naturalmente vê das outras. Você tem a Santa Terezinha, você tem uma diversidade de outras empresas que também compõem as linhas municipais da cidade, quando, na verdade, essa só tem 85 ônibus atuando dentro da rede. É natural que a população possa ter esse tipo de sentimento, esse tipo de visão. E aí, por exemplo, em pesquisas colocadas, ônibus é visto como uma boa referência de transporte na cidade. É claro que a gente pode ter um problema pontual aqui e ali, que a gente está aberto a estar discutindo. Eu vou fazer um intervalo, mas eu queria deixar no ar uma pergunta que retoma um pouco o que eu estava dizendo anteriormente. Que é exatamente o seguinte, que tipo de resposta a prefeitura de São João do Meriti está dando também às ruas? Quer dizer, implementando orçamento participativo, ou seja, na verdade, nesse momento do Brasil, a classe política foi colocada contra a parede. Na verdade, a sociedade como um todo, e aí não estou personalizando isso, disse o seguinte, olha, vocês não me representam. Eu, na verdade, e o que os políticos em geral, no seu caso, na sua cidade, está respondendo a essa sociedade que está nas ruas, dizendo o seguinte, olha, ou muda ou nós não aprovamos mais isso. Eu vou deixar essa pergunta no ar e isso me responde logo após o intervalo. Logo do Poder, volta aí no minuto. Logo do Poder, volta aí no minuto.